Mar do Sertão, segunda-feira, 26 de dezembro. Candoca enfrenta o sargento Venâncio e continua atendendo seus pacientes. Deodora intimida a Xaviera para reaver o documento de Rivaldo. José trabalha em seu terreno com a ajuda de Chimbó. Candoca desconfia de que tenha sido exonerada a mando de Tertulinho e fica furiosa. Aleluia tenta ajudar Floro Borromeu na prefeitura. Candoca conta para José o ocorrido em seu trabalho. Tereza não deixa Timbó obrigar Joel a trabalhar em seu lugar. Sabá não consegue falar com Escolástica. Manduca e Joca veem Xaviera presa na casa de Pajeú. Timbó encontra petróleo.